Agora são duas horas e quinze minutos e passamos a transmitir ao vivo a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. Vamos acompanhar neste momento a leitura da ata da reunião anterior. Há dez horas e três minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Carlos Pimenta, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, o presidente suspende a reunião por trinta minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, quando vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado requerimento do deputado doutor Jean Freire, solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 5054-2018 seja apreciado em primeiro lugar. Nesse passo, é submetido à votação nominal e aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei 5054-2018, na forma do substitutivo número 1, esse prejudicando a emenda número 1. Anunciada a votação, em primeiro turno, do projeto de lei 1.155-2015, vem à mesa e requerimento do deputado Guilherme da Cunha, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo número 1 seja apresentado em primeiro lugar. No momento em que fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, os deputados Guilherme da Cunha, João Leite e Bartô, a deputada Laura Serrana e o deputado Alencar da Silveira Júnior. Após questão de ordem, solicitada pelo deputado Carlos Pimenta, prontamente respondida pela presidência, é o requerimento submetido à votação nominal e rejeitado. Apo contínuo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto, os deputados Guilherme da Cunha, Carlos Pimenta, Bartô, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior e Bosco. Na sequência, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 4, salvo emendas, este prejudicando o substitutivo número 1 a 3, e as emendas número 1, 7 e 8, e rejeitados as emendas números 2 a 6 e 9 e 10, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1155-2015, na forma substitutivo número 4. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei complementar 24 de 2015, e tendo essa sido encerrada, o presidente de forma plenária que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto substitutivo dos deputados André Quintão, Carlos Soares, Gustavo Valadares, Raul Belen e Ulisses Gomes, que recebeu o número 2 e que, por conta de matéria nova, venha acompanhada de acordo de líderes, profere decisão acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo, e informa que, nos tempos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, o substitutivo número 2 será submetido à votação, independentemente de parecer. Isto posto, vem à mesa o requerimento do deputado Carlos Soares, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado em primeiro lugar. A seguir, a presidência, em atenção ao requerimento do deputado Guilherme da Cunha, determina se já feita a leitura do substitutivo número 2. Feita a leitura, é o requerimento submetido à votação nominal e aprovado. Após o que faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Bartô. Neste passo, é o substitutivo número 2 submetido à votação nominal e aprovado. Com 57 votos a favor, 2 contra 2 em branco. Este prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, projeto de lei complementar 25 de 2015, na forma de substitutivo número 2, ao vencido em primeiro turno. No ato contínuo, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno, projeto de lei 3.919, na forma de vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, projeto de lei 5.243, de 2018, e tendo essa sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto de emenda do deputado Tiago Cota, que recebeu o número 1, que nos termos do parágrafo 4º, artigo 189 do Regimento Interno, será submetido à votação, independente de parecer. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovado, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda, e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno, projeto de lei 5.243, de 2018, na forma de vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Isto posto, são submetidos à discussão e à votação nominal e aprovado, cada um por sua vez, segundo turno, projeto de lei 191, de 2019, na forma de vencido em primeiro turno, dos 724, de 2019, na forma de vencido em primeiro turno, 848, de 2019, na forma de vencido em primeiro turno, 864, de 2019, na forma de vencido em primeiro turno, 919, de 2019, na forma de vencido em primeiro turno, e 1.258, de 2019, na forma de vencido em primeiro turno, e, em primeiro turno, o projeto de lei 4.530, de 2017, na forma de substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.477, de 2018, e, tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Cristiano Silveira, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 480, de 2019, que faz uso da palavra para discutir a matéria do deputado Betão, que, após o que, tem o projeto de discussão encerrada. A seguir é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 480, de 2019, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 952, de 2019, e, tendo essa sido encerrada, suscita a questão de ordem o deputado Coitinho Azevedo. Neste passo, a presidência suspende a reunião por quatro minutos para entendimento e desligurança sobre a apresentação das matérias constantes na pauta. É aberto o trabalho, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto uma emenda do deputado Raul Belen, que recebeu o número 1, e uma do deputado Bartô, que recebeu o número 2. Nos termos do parágrafo 2 do artigo 178 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto da Comissão de Administração Pública para aparecer. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 1.157, 1.279, de 2019, e este na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1, 1.315, de 2019, na forma do substitutivo número 1, e 2.092, de 2020, na forma do substitutivo número 1, prejudicando a emenda número 1. Isso posto, a presidência suspende a reunião por cinco minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos anunciados à discussão em primeiro turno, projeto de lei 2313-2020, e tendo essa sido encerrado o presidente de forma plenária, que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto de emenda do deputado Bruno Engler, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 2 do artigo 178 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto da Comissão de Direitos Humanos para aparecer. Na sequência, são submetidos à discussão e à votação nominal e aprovados cada um por sua vez, em primeiro turno do projeto de lei 2.428, de 2021, na forma do substitutivo número 1, 2.849, de 2021, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1. Após a questão de ordem, citada pelo deputado Rafael Martins, fazem uso da palavra para a declaração de voto dos deputados Guilherme da Cunha e Bartô, cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas, e convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber a proposição e a conceder a palavra aos oradores em seguida para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Bruno Henrique, para a questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Eu queria apenas aproveitar a oportunidade para agradecer aos pares, não tive como, por estar em comissão hoje pela manhã, pela aprovação do projeto de lei de minha autoria, que prevê a isenção de impostos estaduais para remédios que combatem a atrofia muscular espinhal. Uma doença muito rara e muito dura, que infelizmente acomete algumas famílias e cujo tratamento é muito caro. Por isso, nós vemos até diversas manifestações, muitas vezes até em redes sociais de pais, pedindo ajuda, fazendo vaquinhas, para que possam comprar os remédios para seus filhos. O governo federal, ele isentou os impostos federais de todos os remédios que combatem a atrofia muscular espinhal e criou uma normativa que dá uma abertura para os estados fazerem o mesmo. E assim, ingressei com o projeto de lei que essa casa aprovou em primeiro turno, permitindo que o Estado de Minas Gerais também não faça a cobrança dos impostos sobre os remédios para essa doença que é tão grave e afeta crianças aqui no Estado de Minas Gerais. E me surpreendi com o voto e a declaração de voto do colega Guilherme da Cunha, do Partido Novo, que disse aqui se opor ao projeto porque não teve uma expectativa de impacto orçamentário anunciada e, segundo ele, é um projeto que, por mais que seja uma doença raríssima devido ao alto preço dos remédios, os remédios podem custar até 12 milhões de reais, ele mesmo citou, pode ter impacto, sim, na arrecadação, os impostos sobre esse remédio. Realmente, os remédios são muito caros e o número que ele citou aqui assusta. E é justamente por esses remédios serem tão caros que nós queremos retirar o imposto dos remédios para ver se eles ficam um pouquinho menos caros, para que os pais tenham um pouco menos de dificuldade nas suas arrecadações, para que a gente possa possibilitar que seja um pouco menos difícil para as famílias que são acometidas com essa doença acessarem o remédio para combatê-la. E, no meu entender, essa sempre foi a visão dos liberais. Menos imposto, menos Estado e um menor custo ao cidadão. Mas, infelizmente, a gente vê aqui o liberalismo de Taubaté, que é repetido por membros do Partido Novo por todo o Brasil. Aquele liberalismo que defende imposto para remédio, imposto para combustível, que é contra a privatização da Eletrobras. É lamentável esse tipo de posicionamento. Eu tenho muito orgulho do projeto que nós aprovamos em primeiro turno. Tenho certeza que será aprovado em segundo turno. E espero que ele possa ajudar um pouco as famílias que enfrentam a AME a ter acesso aos remédios e combater essa doença. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, povo de Minas Gerais, o motivo que me traz a essa tribuna na tarde de hoje é um motivo muito especial para nós, militares do Exército Brasileiro. Hoje, dia 25 de agosto, comemoramos o Dia do Soldado. Data do nascimento do patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Data essa reverenciada em todos os quartéis do Exército Brasileiro. E por que não dizer? Temos a oportunidade de, na Casa do Povo de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, reverenciar também essa data que nos remete aos valores, aos valores caros da nossa nacionalidade, como patriotismo e como civismo, que nos ensinou o Duque de Caxias ao longo da sua história. Nós temos, senhor presidente, inclusive, para aqueles mais velhos, nós temos o conceito muito comum nas escolas do caxiismo. Daquele bom aluno, daquele que se destacava nas boas notas, ele era considerado o Caxias, ele era considerado o Caxião, justamente em virtude de todos esses valores e comportamentos que, ao longo da história da formação da nossa pátria, o Duque de Caxias nos demonstrou. Permitam-me aqui, senhor presidente, fazer a leitura da ordem do dia do comandante do Exército Brasileiro, que hoje foi lida em todos os quartéis. Nós, do Exército, cultuamos o nosso passado. Nós cultuamos os nossos heróis para que esses valores consigam prosperar para gerações futuras. Passo a fazer a leitura da ordem do dia. Ordem do dia do soldado. Abre aspas. Contar os seus feitos requer imenso esforço de concisão. Não há eloquência capaz de fazer sua figura ainda maior. Seu principal atributo foi a simplicidade na grandeza. Fecha aspas. Meus comandados, as palavras inspiradas na homenagem e nas despedidas ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, sintetizam o que foi a vida do mais ilustre soldado do Brasil e trazem à reflexão a essência dos soldados que somos, almas simples, mas grandiosas na defesa da pátria. Com entusiasmo, celebramos a memória do patrono do Exército Brasileiro e reverenciamos nossos militares, homens e mulheres que abraçaram o nobre sacerdócio de servir ao país com abnegação e sem medir o sacrifício próprio e familiar. Foi na caserna que Caxias teve forjadas suas admiráveis virtudes. Em mais de 50 anos de serviços dedicados ao nosso povo, de cadete a marechal, Caxias pautou sua conduta pelo caráter íntegro, honrado, sereno e justo, ao tempo que foi modelo de bravura e de atitude profissional e resoluta no cumprimento do dever. O esplendor de sua carreira recebeu o batismo de fogo na luta pela consolidação da nossa independência. Ganhou vulto na pacificação dos conflitos internos que ameaçavam a unidade nacional e consagrou-se nas campanhas externas em defesa do Brasil. Na vida política nacional, Caxias foi senador e presidente do Conselho de Ministros, notabilizando-se nas tribunas do Parlamento como indelével exemplo de honestidade, ética e postura pública. O resultado de seus feitos traduziu-se sempre no restabelecimento da paz, na restauração da lei e da ordem e na manutenção da integridade do país. Enaltecida pelo povo brasileiro, a atuação de Caxias foi marcada pela conciliação, pela superação de posições antagônicas e, sobretudo, pela prevalência da legalidade, da justiça e do respeito a todos. Enfim, Caxias foi notável líder militar, estadista e herói. Representa, portanto, a expressão máxima do soldado e do cidadão. Com justíssima razão, a história o proclama Conselheiro da Paz, o pacificador do Brasil. Fieis herdeiros do legado de Caxias e alicerçados na hierarquia, na disciplina e nos valores pátrios, os soldados de ontem e de hoje, da ativa e veteranos e suas estimadas famílias formam a genuína alma do Exército, retrato fiel de nossa sociedade e são o patrimônio mais valioso de nossa instituição. Graças a você, soldado, a identidade do Exército brasileiro é moldada pelos valores militares que você cultua e pratica. Graças a você, soldado, contamos com um Exército forte, capaz e coeso, respeitado nacional e internacionalmente, cuja história funde-se de maneira indissolúvel com a própria história da nação brasileira. Um Exército que se moderniza e se transforma continuamente, inserindo-se na era do conhecimento e ajustando-se às demandas de novas gerações. Graças a você, soldado, na fronteira, nas cidades, nos distantes rincões, a qualquer hora e sob qualquer condições, o Exército, braço forte da nação, preserva a integridade do território, combate os ilícitos ambientais e transfronteriços e salvaguarda os interesses nacionais. Graças a você, soldado, provido de sólido sentimento de solidariedade, nos unimos para dar forma a mão amiga do Exército, que se estende a todos os brasileiros em prol do bem-estar social, nas situações de calamidade, na distribuição de água no semiárido nordestino, no apoio de saúde aos indígenas, na construção de estradas e ferrovias, na preservação dos biomas, na acolhida de irmãos estrangeiros, no estímulo à cultura e ao desporto, bem como na histórica e significativa contribuição com a comunidade internacional na manutenção da paz. Graças a você, soldado, testemunhamos o obstinado esforço e o empenho diuturno do Exército para preservar vidas e ajudar a população nas ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19, nesse mistério, ombriando com os profissionais de saúde, verdadeiros heróis de branco. Sob a autoridade do Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas e integrado à direção superior do Ministro da Defesa, o Exército brasileiro não para em circunstância alguma e, irmanado com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre pronto a cumprir a sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da Força Terrestre. No seu dia, agradecer a você, soldado, é mais que um dever, é um gesto que nos enche de satisfação e orgulho. A você, soldado, cujo modo de vida é servir incondicionalmente e em permanente estado de prontidão. A você, soldado, que se solidariza e ajuda a nossa gente sem hesitar. A você, soldado, que lutando sem temor derramou seu sangue além fronteiras, no continente e nos campos da Europa, pela defesa da democracia e contra o totalitarismo. A você, soldado, historicamente reconhecido por suas virtudes cívicas, éticas e morais que Caxias soube tão bem praticar. A você, soldado, a gratidão por tudo o que fez e faz pela nação brasileira. Presto a você a minha mais vibrante e respeitosa continência. O momento dessa justa homenagem aos soldados que muito contribuíram e contribuem para a unidade e para a grandeza do Brasil, nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. Neste curto tempo, desde que assumiu o comando do Exército, nosso comandante esteve presente junto à tropa em diversos locais do país, acompanhando o seu contínuo preparo, o elevado nível de capacitação e prontidão da Força Terrestre, que pude constatar e principalmente o profissionalismo, a liderança, o entusiasmo e a coesão de nossos militares, tem ratificado a plena certeza de que honramos nossos antepassados ao continuarmos a fazer do Exército brasileiro esta instituição que tem merecido a ampla aprovação e confiança do povo brasileiro. Mantenhamos sempre a fé inabalável na missão do Exército brasileiro e a crença nos princípios da nossa nacionalidade. Sob as bênçãos do Todo-Poderoso Deus dos Exércitos e iluminados pelo espírito patriótico, pacificador e conciliador do Duque de Caxias, sejamos junto aos irmãos brasileiros, inspiradores de paz, união, liberdade, democracia, justiça, ordem e progresso que o nosso povo tanto almeja e merece, dedicando-nos inteiramente à defesa da soberania nacional e ao bem do nosso amado país. Soldado brasileiro, parabéns pelo seu dia, orgulhe-se, pois sua alma singela é e sempre será de têmpora forte como o aço da invicta espada de Caxias. Brasil, acima de tudo, Brasília, Distrito Federal, 25 de agosto de 2021, assina General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Comandante do Exército. Repito aqui, prezado amigo deputado Virgílio Guimarães, a quem darei uma parte, a minha alegria de, como Coronel do Exército brasileiro, poder ocupar uma cadeira nesse Parlamento e poder compartilhar com todos os mineiros e todas as mineiras a nossa alegria de, nesse dia 25 de agosto, poder estar nessa tribuna discursando e fazendo marca e fazendo valer a nacionalidade de nosso Duque de Caxias. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Eu, inclusive, estava inscrito antes, mas em função de compromisso em comissão, acabei me atrapalhando um pouco na questão de horário, mas que oportunidade me dá de conceder-se à parte porque o tema é exatamente o mesmo. Eu queria fazer minha saudação ao soldado, no dia do soldado, o Exército brasileiro admite mulheres, portanto, além do soldado, existe o soldado-mulher ou soldada, não sei como é que seria o nome exato, mas nós temos entre os heróis da pátria, além de Caxias, nós temos também a mulher, nós temos tivemos uma grande mulher que lutou pela independência a nossa eu tive saindo três dias de Covid Maria Quitéria de Jesus. Maria Quitéria, eu cheguei com o nome da Maria Quitéria aqui e fui traído por esse terrível vírus que ainda afetou, só tenho hoje é o segundo dia que estou aqui, Coronel Henrique, comparecendo presencialmente aqui na casa, liberado que fui, estava licenciado aqui, a grande Maria Quitéria. Mas além dessa característica que tem o Exército Brasileiro de ter aceitado a mulher, de ter heroína mulher nas nossas fileiras, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, elas têm uma história que se confunde com a história do Brasil e com a própria existência do Brasil. O Brasil não existiria enquanto tal se não fosse as Forças Armadas, tanto na República quanto antes da República, tanto nas Guerras da Independência que foram do Piauí a Montevideo, ainda nós tínhamos a província cisplatina, como nós tivemos a unidade que se fez na compreensão do que é o Brasil, inclusive com a adesão depois da colônia de Grão-Pará e Maranhão, que veio, mas veio trazida inteira com a população e com as Forças Armadas que aderiram ao Brasil, que fizeram a Amazônia incorporar o Brasil de uma maneira absolutamente pacífica. Portanto, a história não pode ser confundida com o momento e o momento não pode ser confundido com algumas pessoas. O momento de umas Forças Armadas é o momento que se confunde com o papel que ela desempenha no seu todo e não em declarações de alguns, por mais importantes que sejam. O que conta são as ações, as ações coletivas e é nesse sentido que o Exército Brasileiro se perfila entre aqueles que merecem, como todo o país merece, ter umas Forças Armadas que fazem parte da história e o povo merece as Forças Armadas que é orgulho daquele país, porque se expõe a guerra, se expõe a defesa nacional, se expõe na defesa dos valores permanentes. A unidade nacional é um deles, a democracia também. Em quantos e quantos episódios, deputado Coronel Henrique, as Forças Armadas foram acusadas de ser ameaça à democracia, desde da propalada negativa de Floriano de entregar o poder, entregou, desde a propalada quartelada que haveria para impedir a candidatura, a eleição e a posse de Arthur Bernardes, governou. Tanto a propalada também negativa, do mesmo em relação ao nosso conterrâneo, Juscelino Kubitschek, houve, houveram divergências, houveram escaramuças, pensamentos, qual instituição que não os tem? Qual instituição que não os tem? E ali prevaleceu a democracia, prevaleceu também o Instituto da Anistia, que veio, mesmo depois dos acontecimentos trágicos de 1954, onde tinha todo um clima e o Exército sobre manter e as Forças Armadas se manter no seu papel constitucional. Então, há muita movimentação, lamentavelmente existe, tumultuam e pergunto, não existe isso também em outras instituições? Não existe isso também em outros espaços? Não que eu os defenda, não que eu defenda o Presidente da República, que aliás foi excluído compulsoriamente do Exército Brasileiro. e sabiamente, pelo que percebo nos relatos históricos, mas nós temos que, ao falar de uma instituição, não confundir com algumas pessoas, com alguns momentos e com alguns episódios. Isso valeria para todos, principalmente nós que representamos o Legislativo. Quantas vezes recebemos o plural os políticos, os políticos são isso, os políticos são aquilo? não existe esse plural dos políticos, como não existe nunca o plural, as Forças Armadas pensam isso ou aquilo. Mesmo em alguns episódios controversos, como o 31 de março, que eu sou daqueles que acham que algumas datas são da nação como um todo, e algumas datas são importantes para nacionalidade, para formação histórica, para serem lembrados, não são unanimidade, são polêmicas, mas não devem ser proibidas, não vejo muita diferença entre 32 e 64, não vejo diferença entre 24 em São Paulo e 32 em São Paulo, quando houve guerras intestinas graves, com mortes, e muitos comemoram e chamam de revolução constitucionalista, aquilo que pode ser chamado perfeitamente do oposto, de uma tentativa de implantação de um golpe nazifascista, que havia no convívio lá em 32, lá em 24, havia o convívio das duas ideias do interior do movimento paulista, como havia também no interior do movimento de 64, que foi feito com apoio das forças, de forças populares, de povo na rua, de uma ideia de democracia apoiada pela igreja, que era majoritária no país naquele momento, e, portanto, merece ter uma data nacional, não deve ter uma proibição de ser comemorado ou não, não deve ser nunca uma data nacional, nunca uma data da nação, nunca, nunca, porque trata-se e, portanto, de não esquecimento, portanto, coronel Henrique, vejo aqui a sua presença como muito salutar, para trazer à tona essas coisas. Foi importante, por exemplo, no meu entendimento, a comissão da verdade, mas também é verdade que houve algum extrapolamento de tentar, por exemplo, reverter a anistia, isso não é verdade, isso é construção de um novo caminho, quer dizer, se há descaminhos, há descaminhos em vários espaços, e não apenas nas Forças Armadas, nesse ou naquele lugar. Fui constituinte e assim termino. Eu imaginava, quando foi criado o STJ e, simultaneamente, o Supremo, eu imaginava que o Supremo seria um tribunal constitucional que julgar meia dúzia, uma dúzia de causas por ano, porque a justiça teria o seu ápice no STJ, que a justiça é um direito também do cidadão e a, digamos, a força, um dos pilares dos três poderes, o poder da República é o Supremo. E esse deriva da vontade do povo, todo poder emana do povo, inclusive o Supremo. Então, se o presidente que indica e o Congresso e que é uma loga para concluir, ambos eleitos pelo povo, indica alguém que tenha uma visão de mundo coerente com isso, isso é democrático, isso é correto. Não vejo nenhum impedimento, por exemplo, não quero colocar assunto novo aqui, por exemplo, na indicação do ministro José Bedouça, nenhum, porque ele, vamos vetar, porque ele, rigorosamente, ou exageradamente evangélico, porque ele professa um tipo de visão, não, o que cabe, o crime que cabe é saber se ele tem moral ilibada e conhecimento jurídico. E aí, sim, ele vai compor a vontade do povo expressa na eleição de 2018. Não é o julgamento do que faz agora o presidente da República ou o Congresso Nacional ou o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. Todo poder emana do povo e isso tem que ser o princípio. E é esse princípio de julgamento que nos deve colocar na análise das Forças Armadas. E feliz é o deputado estadual que, ao melejar as Forças Armadas, homenageia o soldado. Termino aqui fazendo também a minha homenagem ao soldado e ao fazê-lo, o faço as Forças Armadas brasileiras no seu papel histórico de preservação do nosso país. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Concluindo as minhas palavras, seu presidente, agradeço sempre a participação do senhor com todo o embasamento, conhecimento da nossa história e que participou diretamente dela. E finalizo dizendo que realmente hoje, no dia 25 de agosto, valorizando o Duque de Caxias, diferentes de outros patronos de outros exércitos, que são conquistadores, que são guerreiros. O nosso patrono é conhecido sob a alcunha de opacificador. Essa é a grande mensagem que nos deixa Duque de Caxias, sempre pensando no bem do Brasil, sempre pensando na construção de uma pátria. A Duque de Caxias e a todos os soldados, a minha continência. Muito obrigado, coronel Henrique. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão do Trabalho, reunião extraordinária de 24 de 8 de 2021 e comissão de agropecuária, reunião extraordinária de 25 de 8 de 2021. Cientes e públicos. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento ordinário número 987-2021 do deputado Carlos Pimenta e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Santa Casa de Montes Claros pelos 150 anos de trabalhos prestados à população do Norte de Minas. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Parecer de relação final dos projetos votados pela manhã. Parecer de redação final do projeto de lei complementar. Alguma comunicação que o senhor faz a leitura antes de me dar para esse... Comunicação da presidência. A presidência comunica que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, requerimento número 9.011-2021 da Comissão de Educação, publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 25 de agosto de 2021. Agora sim, votação de pareceres de redação final do projeto de lei complementar número 24-2015 do deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos para discussão. Também não há oradores inscritos para encaminhar. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o parecer. de redação final do projeto que regulamenta o prazo da licença-paternidade, a que fazem jus os servidores públicos e os militares do Estado. O projeto aumenta de 5 para 20 dias a licença-paternidade, assim como já funciona na iniciativa privada. votaram sim 11 parlamentares. Novo voto não, novo voto branco, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 3.919 de 2016 do deputado Cássio Soares. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos para discussão. não havendo oradores inscritos também para encaminhar, em votação, o parecer. Neste momento, está em votação o parecer de redação final, que é o último processo, procedimento aqui na Casa para que o texto seja, o projeto seja encaminhado, a proposição seja encaminhada para a sanção do governador. O parecer em questão trata do projeto de doação de imóvel ao município de Passos. votaram sim 17 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 5.243.018, do deputado Tiago Cota. Em discussão, o parecer. Não havendo oradores inscritos para discussão e nem para encaminhar, em votação, o parecer. Neste momento, está em votação o parecer de redação final do projeto que altera a lei que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, direcionado a alunos da Rede Estadual de Ensino que moram na zona rural. votaram sim, 14 parlamentares, não houve voto não, no voto em branco, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei número 191, de 2019, do deputado Marquinhos Lemos. Em discussão, o parecer. Não havendo oradores inscritos para discussão nem para encaminhamento, em votação, o parecer. O parecer de redação final que está em votação trata da desafetação de um bem público e autoriza o Poder Executivo a doar este bem ao município de Guiricema. e autoriza o Poder Executivo votaram sim, 18 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 724, 2019, do deputado Carlos Henrique. Em discussão, o parecer. Não havendo oradores inscritos para discussão e nem para encaminhamento, em votação, o parecer. Neste momento, os deputados votam o parecer de redação final ao projeto de lei que trata da realização de campanhas sobre os riscos relacionados com a pilotagem de motocicletas, bicicletas e patinetes. votaram sim, 16 parlamentares, novo voto não, no voto em branco, está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 848, 2019, do deputado Antônio Carlos Arantes. Em discussão, o parecer. Não havendo parlamentar inscrito para discutir nem para encaminhar, em votação, o parecer. Está sendo votado o parecer de redação final do projeto que prevê a doação de imóvel ao município de São Pedro da União. Obrigado. 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 Votaram 5 atores parlamentares. Novo voto não. Novo voto em branco. Está aprovado. Parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 864-2019 do deputado Duarte Bixi. Em discussão, parecer. Não havendo oradores exigidos para discutir e nem para encaminhar. Em votação, parecer. Em votação, parecer de redação final do projeto que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município de Santa Rita de Jacutinga. Em votação, parecer de redação final do projeto que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município de Santa Rita de Jacutinga. Votaram sim 18 parlamentares. Não houve voto não. Novo voto em branco. Está aprovado, parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 939-2019 da deputada Rosângela Reis. Em discussão, parecer. Não havendo oradores exigidos para discutir e nem para encaminhar. Em votação, parecer. A votação agora é do parecer de redação final, que trata do projeto que autoriza o Poder Executivo a doar a Itainomi um imóvel. A votação agora é do projeto que autoriza o Poder Executivo a doar a Itainomi um imóvel ao município de Santa Rita de Jacutinga. Votaram sim 14 parlamentares. Não houve voto não. Novo voto em branco. Está aprovado, parecer. Parecer de redação final do projeto de lei 1258-2019 do deputado Gleico Franco. Em discussão, parecer. Não havendo oradores inscritos para discutir e nem para encaminhar. Em votação, parecer. Neste momento, em votação, parecer de redação final do projeto que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Conselheiro Lafayette um imóvel. Esses projetos de doação de imóveis tratam de um procedimento de cessão dos imóveis, tanto pelo Poder Executivo para determinados municípios, para que sejam feitos outros usos públicos. Essa doação precisa passar por uma autorização aqui do Poder Legislativo. Votaram sim 16 parlamentares. Novo voto não. Novo voto em branco. Está aprovado, parecer. Requerimento a ser submetido em votação. Requerimento número 8055-2021 do deputado Arlen Santiago, em que solicita que seja o projeto de lei número 480-2019, distribuído à Comissão de Saúde, em segundo turno para aparecer. Em votação, requerimento. Agora foram iniciadas, então, as votações dos requerimentos. Esse requerimento, por exemplo, trata de um pedido, solicita que o projeto de lei seja distribuído à Comissão de Saúde em segundo turno. Lembrando que os projetos, de maneira mais comum, eles passam por três comissões em primeiro turno, vão à votação no plenário em primeiro turno, depois retornam em segundo turno para apenas uma comissão. Esse requerimento, portanto, pede que o projeto 480 seja analisado pela Comissão de Saúde em segundo turno. Votaram, sim, 15 parlamentares. No voto, não. No voto em branco, está aprovado o requerimento. Requerimento ordinário número 1067-2021 do deputado João Magalhães, em que solicita que seja o projeto de lei... Vai ter uma segunda chamada no requerimento, que estava relacionada com duas chamadas, igual o nome do nome do nome. Então, fala, vamos fazer uma segunda chamada. Iremos fazer a segunda chamada do requerimento 8.055, segunda chamada de votação. Em votação, requerimento. Votaram, sim, 17 parlamentares. No voto, não. No voto, não. No voto. Voto em branco, está aprovado o requerimento. Requerimento ordinário número 1067-2021 do deputado João Magalhães, em que solicita que seja o projeto de lei... 2.756-2021, distribuído à Comissão de Administração Pública para aparecer. Em votação, requerimento. Neste momento, então, o requerimento que pede que o projeto de lei 2.756 seja distribuído à Comissão de Administração Pública para aparecer. Esse projeto, ele trata do programa de piso mínimo regional emergencial, o piso COVID, dos profissionais de enfermagem e também de fisioterapia no Estado. Votação, segunda chamada. Em votação. Você está acompanhando, então, a segunda chamada de votação do requerimento que pede que o projeto que trata do programa de piso mínimo regional emergencial, chamado piso COVID, dos profissionais de enfermagem e de fisioterapia no Estado, ele seja distribuído à Comissão de Administração Pública, ou seja, o autor pede que a Comissão de Administração Pública também apresente um parecer sobre este projeto. Votaram sim 18 parlamentares. Novo voto não, novo voto em branco. Está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião.